Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o Madden NFL 16, nossa carreira de jogador com o quarterback Jota Jr., jogador aí do Oakland Raiders, certo? Décima terceira semana, depois do último jogo que nós perdemos pro Tennessee Titans, com aquele touchdown corrido do Marcos Mariota de 78 jadas, que até hoje eu não tô compreendendo, 78 jadas em 9 segundos, porra é essa o Marcos Mariota, mano? Enfim, vamos lá. Tá, estamos liderando a nossa divisão AFC West aí, com 8-3, né? O Kansas City Chief, que é o time que nós vamos enfrentar hoje na segunda colocação com 7-4, o San Diego Chargers com 5-6 e o Denver Broncos com 5-6. Esses dois não devem chegar, provavelmente, nos playoffs, né, cara? Enfim, vamos lá, vamos enfrentar aí o time do Kansas City Chief. Se eu não me engano, o Kansas é o time que tem um brasileiro, né, o Kiker, Cairo Santos, né, se eu não me engano o nome dele. Enfim, estou um pouco por fora, mas eu acho que é o time que tem um brasileiro, sim. O 88 de overall que o Kansas tem, hein? Esse complicado, partiu o jogo. É isso aí, rapaziada, jogando dentro de casa em Oakland, enfrentando o time aí do Kansas City Chief. Kansas City Chief aí, que tá na segunda colocação. Olha como é que tá, ó. San Diego vai chegando ali, né, que eu falei, e tá correndo por fora. Como é que tá aí o desenho dos playoffs até o momento, como nós chamamos líderes de divisão. Então, estamos chegando ali com folga nos playoffs, certo? Vamos lá, então, vamos lá, mais um jogaço hoje. Jogo dentro de casa, vamos ver se a gente consegue fazer valer o nosso mando depois de uma derrota que... Tudo bem, contei nesse title, eu falei até no último vídeo, era um time forte, sim, era o time que tá liderando a divisão deles. Só que, mano, o time do jogo tava a ganho, eu sofri uma interceptação no final, e teve aquele que te dar o Corrida do Mariota que eu não consigo entender, cara. Simplesmente, eu não consigo entender o que aconteceu naquele jogo, beleza? Mas, vamos lá, a bola vai subir, eles vão começar aí com o retorno. Vambora. Bom, olha o placar, galera. Já começaram pontuando com o touchdown e extra-ponte. Vamos ver se tem aqui, segunda pra 10, tem conexão. Tem conexão, tem first down? Tem first down. Tem first down, foi parado ali, além da linha do first down. First down, Oakland Raiders, 7x0 já, Kansas City Chief, no meio do primeiro quarto. Segunda pra polegadas, vamos ver se a gente consegue aqui uma corrida. Você sabe, né, polegadas, tem que ter corrido aqui no nosso fullback, Luiz, boa Luiz, fullback. Primeira pra 10, vamos correndo, vamos andando, vamos andando. Deixa eu não tá correndo bem o campo aqui, é no X ao quadrado. UUUUUUUUUU, ai meu Deus, o passe era bom por cima. O cara conseguiu, acho que foi até, deixa eu ver se foi no braço, cara, acho que foi no braço essa bola, hein. Bora, segunda pra 10 aqui. Depois não conseguiu o passe, não conseguiu a conexão. Vamos ver se a gente, ó, 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 abre aqui, abre aqui. Iiii, on the run! Ah, Mari Cooper! First down, Oakland Raiders on the run com ele. Terceira pra 4, se não a gente não conseguir encaixar aqui um passe, teremos que contentar com o full de gol e seria péssimo, né, solto. Ó, o R1 tá sozinho, o R1 tá sozinho, ó, o R1, é o R1, é o R1, nosso fullback. Olha lá, ó, conseguiu fast-down além dali as inimigas, hein. Praticamente da redzone ali do Kansas City Chief, bela corrida. Primeira pra gol na redzone, primeira pra gol. Vamos ver, vamos mudar aqui essa estratégia. Que o cara está esperando esse passe no fundo. Estão esperando esse passe no fundo, vamos ver se tem passe, tem passe! Smith! Touchdown, Oakland Raiders! O Smith, desde o último jogo, tem sido um alvo bastante confiável. Ele é grande, é forte e consegue segurar o tranco, ó. Ele conseguiu fazer a recepção, chegou o teco, ó. Chegou a porrada, ele ganhou a porrada e caiu dentro da endzone. Que touchdown maravilhoso. 7x7. Vamos embora, a defesa conseguiu parar os caras. Vamos ver se a gente colocou a Mari Cooper aí no jogo. Tá na hora dele entrar no jogo, né. Vamos ver aqui, tem aqui o snap. Tem o snap, vamos abrir aqui. Vamos na corrida, vamos na corrida, vamos na corrida. Protege essa bola, protege essa bola, JJ! Sem fumble hoje, hein. Sem fumble hoje, protege essa bola. Vai ter corrida sim. Mas eu vou maneirar, galera. Prometo que eu vou maneirar nessas corridas malucas aí, beleza? Bom, vamos embora. Primeira pra 10, 7 jardas por tentativa. É um número acima da média, né. Ó, tá na esquerda aqui, tá livre, ó. Tá livre aqui na esquerda. Tá livre aqui na esquerda. Tá livre, 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 livre na esquerda. Fushed down o Oakland Waders e muito mais. As rodas estavam marcadas e ele teve que, né, ganhar com as pernas. É, o Kansas City Chief não tá encontrando respostas para as corridas do JJ. Eles não esperam essas corridas do quarterback, né. Nenhuma defesa... Olha, o bola tá sozinho. Vai embora, garoto. Vai embora, garoto. Boa. Boa. Fushed down o Oakland Waders. Pertinho da Red Zone já, hein. Tô gostando. Vamos tentar pontuar antes do halftime que é importantíssimo que isso aconteça. Vamos ver. Vamos ver. Olha o X. Olha o X. A bola é nele. Olha o X. A bola é nele. Ah, mano. Se fosse o Smith, ele caía dentro da Red Zone. Caía dentro da End Zone se fosse o Smith. Vamos embora. Aqui vamos ver se a gente consegue um passe, né. Acho que vai ser no Hello, hein. Vai ser no Hello. Vamos embora, Hill. Vamos, Hill. Vamos, Hill. Vamos, Hill. Vamos, Hill. Touch down o Oakland Waders. Touch down o Oakland Waders. Eu acho que vai ter review. O Hello. Deixa eu ver se o Hello tava dentro do campo. Touch down o Oakland Waders na corrida do... Eu demorei muito pra passar. O passo ali não foi bom, né. O passo foi muito alto, ó. Ah, foi legal. Na pontinha do pé. E tá lá dentro aí. Não precisa ter review, não. Nem precisa ter review. Touch down o Oakland Waders. Vamos lá. Vamos no snap. Vamos no snap. Vamos ver. Deixa eu ver o triângulo. Olha o triângulo lá. Tá sozinho. Vai, garoto. Ah, mano. Os caras não conseguem segurar. Um teco, mano. Um teco. Os caras não conseguem ficar em pé. Vamos ver aqui. Eu acho que o Johnny vai correr bem aqui na esquerda. Deixa eu ver. Deixa eu ver como vai ficar isso aqui. Ó, 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 ó. Tem pressão. Tem pressão. Tem pressão. Tem pressão. Tem corrida. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, DJ. Vamos embora, DJ. Vamos embora, DJ. Uh, 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 uh. Vai embora, garoto. Vai embora, garoto. Fode, 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 fode. Vamos nesse teco. Ih, vai pra Endzone. E vai pra Endzone. E vai pra Endzone. Touchdown o Oakland Waders. Touchdown o Oakland Waders. Corrida de 75 jadas do DJ. Meu Deus, cara. Que monstro. Olha essa corrida, mano. Ele escapou do primeiro saque. E foi embora. Ganhou confiança, ó. Correu. Cortou pro meio. Olha. Olha. Olha essa rota que o DJ pegou. Olha isso aqui, ó. Se liga no Jibre, mano. Foi embora. Olha o DJ de novo, ó. Ó. Escapou do saque aéreo. E foi embora. No meio de quatro. Escapou. E driblou toda a defesa do Kansas City Chief. E foi embora pra Endzone. Touchdown de 75 jadas dos pés dele. Meu Deus, que jogada épica. Épica. Vambora. 21x7. Cara, que touchdown maravilhoso do DJ. Meu Deus, cara. Deixa eu ver isso aqui. Vamos abrir aqui no direito. Ó, tá aberto. Tá aberto eu vou, mano. Tá aberto eu vou embora. Tá aberto eu vou embora. Sai de campo pra não sofrer fumble. É importante proteger a bola. Sai de campo. Isso aí. Bom, não consegui pontuar no final do segundo quarto. Então já estamos no terceiro quarto. Vamos tentar a corrida com o Hellu aqui. O joguinho terrestre. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Ó. Funcionou. Tá bom. Cinco. Quantas jardas que ele corria? Quatro jardins. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É média. Quatro, cinco jardins pra mim já é muito bom. Boa Hellu. Boa corrida. O jogo terrestre aí com ele é sempre bom, né? Vambora. Vamos tentar aqui a conexão. Primeira pra 10. 21 a 14. O jogo ainda tá perigando, hein? Na direita aqui, ó. Na direita aqui. Na direita aqui. Na direita aqui. O trângulo tava sozinho, mas eu vou. Vou embora. Vou embora. Uh. 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 Quase aquele fone do Teco. Mano, empolgou, né? Empolguei com as corridas do JJ. Não tem jeito. Não tem jeito. Um snap. Um snap. Olha o R1. Tá sozinho, ó. Boa. Bom trabalho no Reis. Ó, Reis, Reis. Não acredito que não vai ser o first down isso aí. Ai, não acredito. Vambora. Terceira pra um. Vou nem tentar a corrida, não. Vamos ver se eu consigo passar a corrida aqui com o próprio JJ. Um X, né? Olha o R1. Tá sozinho o R1. Boa. Boa. Boa recepção. Jones, 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 Jones. Oh, tá de sacanagem comigo, né? First down ali. Ocran Raiders com Jones. Bom, eu tenho descoberto alguns caras pra receber. O próprio Smith, o próprio Jones, o Holmes, o Crawford. Eles estão fazendo boas recepções. Olha só. Olha só. Acabei de falar nele. Olha que recepção maravilhosa, cara. Olha que recepção maravilhosa, cara. Que recepção maravilhosa. Além da linha do first down. Vamos ver. Tem pressão. Tem pressão. Tá vendo? Tem pressão. Passe do fundo. É longo. E é gostoso. Conexão feita. Vamos embora. Terceira pra nove. Agora eu tenho que descer de qualquer jeito. Tem que descer de qualquer jeito. Estou mandando fazer o drive-go ali com o Helo. Mas não dá, cara. O jogo terrestre não está funcionando. A esquerda está aberta aqui. Olha o quadrado. Olha o quadrado. Olha o quadrado. Olha o passe gostoso. Touchdown, Oakland Raiders. Touchdown. Touchdown, Oakland Raiders. No passe. No fundo da endzone. Olha lá. No fundo não, né? Na entrada da endzone, passe. O passe foi muito bom. Ele plantou os pés sem corrida. Saiu do pocket. 28x14. O jogo está bom. O defesa conseguiu parar os caras mais uma vez. O treinador está mandando eu correr com o Helo, mas não está dando. O treinador não está funcionando as corridas, né? Olha o passe. É bom. O jogo terrestre não está funcionando muito bem. Eu não vou ficar insistindo, mano. A gente tem que vencer esse jogo. Temos que vencer. Vamos ver. Vai ter o snap aqui. Eu acho que agora vai ter... Vai dar para correr. Vai dar para correr com o fullback. Com o Reese. Olha o Reese. Olha o Reese. Touchdown, hein? Touchdown. Touchdown. Não aceito outra coisa senão isso. Vamos ver. Agora vai ter que ser que... Não, deixa eu ver aqui. Não, 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 não. Não, triângulo. Não. Meu Deus. Olha essa recepção do Amari Cooper. On the range. Olha o Amari Cooper. Uma mão. Olha o Amari... Meu Deus do céu. É um monstro. Olha essa recepção do Amari Cooper. Olha só. Evitando a interceptação. E ainda segurou a carne. Amari Cooper. Meu Deus. Bom, depois dessa recepção do Amari Cooper, a gente tem que conseguir o touchdown, mano. Isso aqui é até questão de honra. Que recepção maravilhosa. Deixa eu ver aqui, ó. Tem corrida aqui na direita. Tem corrida. Tem flag. Tem flag. E... Smith. Touchdown. E a treta. E a treta. Touchdown. O Clown Raiders tem flag. E eu acho que é da defesa, hein. É da defesa e eu vou declinar. Touchdown. O Clown Raiders, cara. Smith, mais uma recepção dele pra touchdown. Como eu falei nesse vídeo e no último, cara. O Smith tem sido um jogador bastante confiável aí pra recepções. Tô gostando dele. Tô investindo. Bom, 35 a 14. Primeira pra 10. No finalzinho do último 4. Será que dá pra pontuar ainda? Vamos tentar aqui, ó. Play action. Play action. Play action. Play action. Ah, não. Pro 10. Uh, uh, uh. Vai embora, garoto. Vai embora, garoto. Pé, 2, 1. Pé, 2, 1. Ah, não. Era pra ter cortado pro meio. Era pra ter cortado pro meio. 191 jardas. 30 jardas na corrida. Olha isso, mano. O treinador, o coach aí do Kansas City Chief vai à loucura. Que jogo do DJ. Bom, vamos ter que ficar aqui mesmo com o fio de gol. Não deu pra chegar na endzone. Então vamos fazer aqui. Pontuar um pouco mais aqui. Antes de o jogo terminar, né? É o prego no caixão do Kansas. Jogo dentro de casa em Oakland. Vitória. Aqui. 38 a 14. Será que dá pra pontuar ainda? Será que a bola volta pra gente? Vamos ver se volta, né? Bom, a bola voltou. Vamos tentar aqui aquela bola no fundo. Vambora. Aquela. Não, 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 não foi isso não. Ai, não, não. Fumble. Fumble no fim do jogo. Mano, tava tudo certo. Sem interceptação. Jogo bom. Sem turnover. 38 a 14 Final de jogo aí Vitória do Oakland Raider pra cima do Kansas City Chief Jogo bom do JJ, cara Teve um cara aqui, touchdown maravilhoso Touchdown maravilhoso Do JJ, cortando toda a defesa Do Kansas City Chief Bom, o importante é que nós vençamos 38 a 14, o time jogou bem, sofremos dois touchdowns ali Mas o time marcou muito bem Não deixaram nem eles chegarem lá pra fazer fio de gol Como vocês podem ver aí, beleza? Jogo bom, olha o Smith, com dois touchdowns No jogo o Smith, se não me engano Acho que ele teve dois touchdowns passados pra ele Olha, dominamos quase todas as ações ali Quase dominamos todas as ações Nas estatísticas, né? Muito bom, excelente jogo ali 233 jardas corridas, muito pelas quais Passou pelos pés do JJ, que teve mais de 190 jardas corridas nesse jogo Certo? 63% Dos passos completados Quatro touchdowns aí na partida 302 jardas pra ele Jota Julio, o quarterback do O Oakland Raiders vai liderando o time de Oakland da Califórnia Para os playoffs da NFL Beleza, galera? Então já vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se você gostou, como sempre Não esqueça de fazer aquela avaliação gostosa Deixa o seu like aí Clique na mãozinha pra apoiar a nossa série Não esqueça também de deixar o seu comentário O que que você achou desse Touchdown corrido do JJ, mano? Que absurdo! O moleque joga demais mesmo, né? Valeu, galera! Vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo aqui de merda em NFL Fui!